Fala galera do Portal High Speed, estamos em Interlago, sábado à tarde, dia de acompanhar mais uma etapa da Fórmula 1600. Os carros da categoria prometem muita disputa e as emoções das duas corridas você confere a partir de agora. Se liga aí! Em mais um final de semana de grande disputa, a Fórmula 1600 assistiu mais duas vitórias do jovem Gabriel Silva, numeral 7, que ainda teve mais trabalho na primeira disputa contra Gustavo Favoreto, mas este acabou tendo problemas no seu carro número 78 e perdeu contato com o líder da disputa. Na corrida 1, o resultado final ficou com Gabriel Silva, vencendo, seguido por Gustavo Favoreto e Ricardo Hague no terceiro posto. Na categoria light, a vitória ficou com Rodrigo Gimenez, cruzou a linha de chegada em primeiro, mas acabou desclassificado por irregularidades. E a vitória ficou com Álvaro Paz. Na segunda corrida, Silva começou forte e iniciou uma boa disputa com Bruno Leme, que estava no comando do 78. Mas com poucas voltas, o problema que atrapalhou o Favoreto na corrida 1, voltou a aparecer, fazendo com que o piloto da Alfie abandonasse a disputa. Com o segundo colocado fora, Gabriel Silva só ampliou a vantagem sobre o pelotão, que contava com uma belíssima disputa entre Hague, Gimenez, Costa e o piloto high speed Marcos Pimentel. Na linha de chegada, Silva passou em primeiro, seguido de Hague e Costa na terceira posição. Pimentel passou em quarto, após marcar um sexto posto na primeira disputa. Na categoria light, Rodrigo Gimenez cruzou a linha de chegada em primeiro, mais uma vez, e desta vez foi para o ponto mais alto do pódium. A próxima etapa da categoria deverá acontecer nos dias 13 e 14 de outubro no Velocità. Tchau! 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 Galera, estamos aqui com o Gabriel Silva, vencedor da primeira corrida da Fórmula 1600 nesse sábado aqui em Interlagos. Muito sol, uma disputa muito forte, Gabriel, mas ali terminou com uma vantagem considerável. Resume para a gente essa primeira corrida. É, nos treinos a gente estava ali em segundo, né? Estava bom, mas não estava tão bom. E aí na... Lá que é em segundo. E aí na primeira... Coloca o boné. Vamos começar de novo. Valeu, valeu, garoto, mano. Não, você é Pirelli. Você é Pirelli. Eu troco agora, ué. Ué. Olha de novo. Galera, estamos aqui com o Gabriel Silva, vencedor da primeira corrida da Fórmula 1600. Uma batalha muito difícil, muito sol, mas conquistou uma vitória consistente com uma vantagem considerável. Resume para a gente a primeira corrida, Gabriel. É, nos treinos a gente estava rápido, mas não tão rápido, né? A gente foi em segundo. E na tomada eu larguei em segundo. E aí na corrida eu vim administrando ali atrás do Gustavo, né? E aí teve uma hora que eu consegui passar. E aí depois eu ouvi falar, eu acho que é verdade, que o carro dele começou a dar um pipoco, né? Então ele veio perdendo devagarinho. E aí eu consegui abrir, né? Em duas voltas eu abri oito segundos, então tinha algum problema, né? Mas aí a gente ganhou e isso é que importa, né? A expectativa agora é para a corrida de mais tarde, mudança de temperatura, o que trabalhar? É, não tem muito o que fazer, né? O carro já está preparado, é só acertar a calibragem e acelerar de novo. Parabéns pela vitória, sucesso na próxima corrida. Valeu, obrigado. Galera, estamos aqui com o Rodrigo Gimenez, vencedor da categoria Light na Fórmula 1600, primeira corrida. Foi disputado, hein, cara? Foi suado, um pelotão intermediário bem embolado. Queria que você resumisse essa vitória para a gente, Gimenez. Foi bem difícil hoje. A gente teve problema ontem no câmbio. Os mecânicos ficaram até oito, nove horas da noite ontem arrumando. Conseguiram arrumar. Vieram para cá hoje cinco, seis horas da manhã, colocaram o câmbio. Deu tudo certo, né? Graças a Deus. A gente largou de décimo, terceiro da Light. E logo na largada eu consegui largar bem, consegui pular algumas posições aí. E na segunda volta, com o erro do Roberto, ele acabou rodando. Consegui escapar do acidente. Foi o que me deu, consegui pular um pouco para frente do pelotão. E ficar na quarta, na geral, e P1 da Light. Mas foi bem difícil hoje. Estava muito quente. O carro esquentou bastante a temperatura. No final estava dando 98, 99 já. Eu vim tentando tirar um pouco o pé para poder conseguir completar. Mas foi bem disputado hoje. Foi bem legal hoje. E o que fazer agora para essa segunda corrida? A expectativa é de menos sol, menos calor. Mas com certeza a disputa vai ser emocionante. Com certeza, a disputa vai ser mais ainda, porque a gente vai inverter o grid, né? A gente vai tentar achar o porquê que o carro está esquentando tanto. E a gente vai brigar, de novo. Vamos tentar ultrapassar aí no limite e tentar buscar o pelotão da frente novamente. Parabéns pela vitória e sucesso na próxima corrida. Valeu, obrigado, gente. Galera, estamos aqui com o Marcos Pimentel. Depois de mais uma etapa da Fórmula 1600. Não vou falar do sol da primeira etapa e também não vou falar do frio da segunda etapa. Tempo louco. Que tempo louco esse na capital paulista. Mas eu queria que você falasse do final de semana. Como o nosso cinegrafista que falou isso aqui em Interlagos. Fala para a gente da disputa do final de semana, depois da etapa anterior. Acabou tendo alguns contratempos. Hoje, ileso. É isso aí. Graças a Deus, tudo certo nessas duas corridas que a gente teve nessa etapa. Até para a passada foi um acidente bem grave. E acabei tendo que reconstruir todo o carro. Então a gente veio para essa etapa praticamente com o setup zerado. E aí a gente veio trabalhando agora, tanto na sexta, só que aí na classificação acabei tendo um problema também. Nem classifiquei. Larguei de último na primeira corrida. Consegui chegar em sexto na minha classificação. E nessa aqui a coisa já foi um pouco melhor. Não deu muito para evoluir. Ainda falta muita coisa para a gente acertar. Mas deu mais um quinto aí. Então está tudo certo. Foi muito bom. O que fazer agora que tem uma parada longa nesse campeonato? Vai ter uma etapa nesse mês de outubro? Não vai ter a etapa só de dezembro agora? Como é que vai fazer? Porque são longos meses e Interlagos, lembrando que fica fechado em virtude da Fórmula 1. Isso só acontece no Brasil. Vamos lá e destacar, tá bom galera? Mas vamos lá. O que fazer por esses meses? Não, parece que vai ter uma etapa no Velocitar, agora extra, em outubro. Então vai ser legal para a gente poder fazer, melhorar mais o carro. Para vir para as últimas duas etapas aí, que vai ser no final de novembro e no final de dezembro. E aí, pontuação dobrada lá no final de dezembro. Então, temos que preparar bem aí o carro para que a gente possa conseguir chegar mais uma vitória, né? Buscar vitórias e é isso aí. Bora lá. Bom, parabéns pelos resultados e sucesso aí, seja no Velocital ou aqui em Interlagos no final do ano. Valeu. Obrigadão, gente. Valeu. Até. Galera, estamos aqui com o Ricardo Hague, muito bem acompanhado hoje. A gente falou do nascimento da Pietra, agora ela está aqui ao vivo para vocês. Mas eu vou falar com o Ricardo. Um terceiro e um segundo lugar. Disputas muito fortes em São Paulo, uma mudança de tempo louca. Estava até começando com o Marquinhos Pimentel. Queria que você falasse para a gente nesse final de semana. Primeiro, estar com a filhota aqui é sensacional, né? Vocês acompanharam a minha aposentadoria em função dela, agora a minha volta com ela no colo. E a primeira vez que ela vem na pista é depois que nasceu, né? Está com sete meses. Mas, enfim, a corrida, a Fórmula 1600 é encantadora. Se eu puder, eu acho que eu nunca paro de correr nela a vida toda, porque a disputa é muito intensa. A gente disputa segunda a segunda até a última volta. Essa mudança de temperatura trouxe um desafio extra, porque a pista quente, muito quente na primeira corrida e muito fria na segunda, com um pouquinho de garoa na última volta. Então, foi um prato cheio, um desafio. Eu saí muito feliz com esse segundo e com esse terceiro, porque o campeonato é muito bom. E vamos lá, vamos construindo. Faltam duas etapas aí para terminar o ano. Vai ser ótimo. Maravilha. Eu queria que você falasse também dessa distância muito grande para a próxima etapa. Se não for, acaba indo para outubro para a Velocitá. Como é que fica a preparação? Sei que você também agora tem sprint, mas os carros são totalmente diferentes. Eu queria que você comentasse. É um desafio para a gente, né? A gente fica agora há dois meses quase parado nas corridas aqui em Interlândia. Lagos, como falam, na 1600. Se manter na atividade para manter o condicionamento físico é fundamental. E andar do que tiver, né? Kart, sprint, enfim. E vai ter uma corrida de 1600 no Velocitá, no dia 14 de outubro. Então, vai ser uma bela oportunidade para a gente manter os braços em dia aí. Maravilha. Então, aqui, ó. Velocitá, em outubro, a galera vai descansar só umas quatro, cinco semaninhas. E no feriado vai estar todo mundo lá. Obrigado, Ragh. Você está com frio? É, você está morrendo de frio. A gente volta aí para o High Speed. A mudança de tempo foi absurda, mas a Fórmula 1600 completou mais uma etapa com grande sucesso aqui na capital paulista. Gabriel Silva venceu as duas disputas na geral e caminha de vez o título da temporada de 2018. A categoria volta a se reunir nos dias 12, 13 e 14 de outubro, segundo nossas informações no Velocitá. De São Paulo, Matheus Furlan para o Portal High Speed Brasil. Tem vontade de participar de um campeonato de kate? Seu sonho é disputar posições em alta velocidade. Sua chance é agora com a Torgs Waste. A Torgs possui três campeonatos, o Armap Challenge Royale. Na hora da sua inscrição, fale que recebeu a promoção do Portal High Speed Brasil e ganhe 50% de desconto na taxa de inscrição e uma camiseta da Torgs Waste. Não deixe para depois e venha fazer amigos em alta velocidade. Mais informações, 11-94-138-6747. E-mail contato arroba torgs.com.br e www.torgs.com.br. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. L200 Triton Sport. Tradição e tecnologia. Andou, comprou. Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira. Dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações é From Racing, 11-98-253-0994. Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Fórmula V, acesse www.fvee.com.br. Marques na Sprint Race. 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 Obrigado.